O seguinte, olha... Maravilha, olha aqui! Tá levando agora todo mundo pra Colômbia, não vou direto a Maravilha, a Bogotá. Não, não é esse. Olha que constrante maravilhosa, a Igreja da Candelária, a Arena de Bogotá... Pronto, eu não preciso mais ir. Que maravilha, agora você tem que ir. Você vai escolher, vamos ver isso aqui, esse quadradinho. Igreja da Candelária... Não, não vai se inscrever porque ele é igreja. Não vai se inscrever porque ele é igreja, não vai se inscrever. Vamos lá, joga. Super IPU da Premium Ayrton! Maravilha, quase. Mais um, mais um, mais um. Não para, não para. Aí, aí, aí. Opa, mais um! Opa, isso aqui é o quê? Acertou! Isso é uma igreja, ganhou! Foi! Foi!